Música Expor Rio Preto 2019, nós estamos aqui no stand do núcleo dos criadores de Cavalo Mangalarga e eu estou ao lado do presidente, o Jânio Caruso. Eu entendi que é uma associação que está renascendo agora, né? É uma associação que está renascendo de aproximadamente 10 anos que ele ficou adormecido, a raça ficou adormecida na região e estamos assim, reacendendo o núcleo, trazendo. Inclusive esse ano foi assim, um êxito total. Nós tínhamos sido disponibilizados para o núcleo 48 baias, conseguimos colocar 53 animais. Foi um êxito total para a raça, para a região, trazer criadores de outras regiões como Amparo, Itatiba, Atibaia, Tatuí, de várias regiões que vieram nos prestigiar aqui em São José do Rio Preto. E mais os criadores que estavam adormecidos aqui na região. Temos grandes criadores como o doutor Ivan Aydar, uma pessoa excepcional, a Josi da Mata, uma mulher que tem uma representatividade muito grande no quadro feminino da raça e dentre outros criadores. O que vem agora? Temos um grande projeto de mostrar o cavalo de sela, como é conhecido o manga larga, que tem várias aptidões, além de ser um cavalo de sela para cavalgadas, um cavalo que serve para lida, um animal que hoje nós estamos introduzindo em uma ação social que é a ecoterapia, que tem uma grande aceitação, o animal excepcional, de uma índole maravilhosa que a gente está utilizando com crianças, a gente tem crianças com autismo, temos crianças que nascem com hipóxia cerebral, então é um cavalo excepcional e está dando uma grande aceitação. O manga larga é um animal para todas as classes sociais, que um lançado, um tabu, que um cavalo manga larga era apenas para as altas classes sociais, não, também acessível para todas as classes. Muito bacana. Nós vamos disponibilizar nesse projeto também a infraestrutura para que a pessoa adquira o animal e possa ter um local para deixar o animal, que essa é a grande dificuldade. Eu, por exemplo, tenho uma filha e essa menina já faz uns quatro anos que eu trouxe ela para começar a realizar a ecoterapia. Então, eu comecei dentro da minha casa. Minha filha era uma menina hiperativa demais. Hoje ela está uma menina mais tranquila, ela interage com os animais, os potros nascem, ela é a primeira a ter contato com esses potros, apesar que, assim, nós somos infinamente pequenos, grandes, diante dessa grande raça. Então, gente, olha, sucesso para o núcleo dos criadores de manga larga aqui da região. Muito obrigado, Malu, muito obrigado a todos. Eu agradeço de coração. Nós estamos aqui no jantar de confraternização do núcleo dos criadores de cavalo manga larga e eu estou ao lado do prefeito de Badiba City, o Tom Bardini. Tom Bardini tem cavalo manga larga lá em Badir? Sim, Badir é uma cidade acolhedora, não só de ser humano, mas também dos criadores de manga larga. E hoje, em especial, o Dr. Jânio, né, que tem sua propriedade lá e investe no cavalo manga larga. E para nós é uma alegria muito grande ter esses criadores, esse criador especial, o Jânio, que, e hoje eu estou aqui para prestigiar esse grande evento e a Expo de São José do Rio Preto, né? E o buffet que está aqui é o Astéria Quintana. Astéria, que prazer vê-la num jantar tão bacana, né? Igualmente, fico muito feliz de encontrar com você aqui também no jantar. Bom, escutei falar que nós vamos comer um carneiro da hora aqui, né? Nossa, um carneiro temperado assim, muito bem temperado e uma comida assim, caseira, entendeu? Mas muito bem temperada. Bom, me conta um pouquinho como é que está o Astéria Quintana Eventos. Olha, o Astéria Quintana Eventos, nós estamos na Casa de Portugal, né? Que a minha sede é lá, que eu faço os bifês lá e também faço em outros locais. Se vocês me chamarem para fazer a comida, por exemplo, levar o material para a festa, toalha, prato, talheres, eu vou completo com os materiais. Um sucesso, Astéria. Graças a Deus. Nós estamos aqui no jantar do Núcleo dos Associados do Cavalo Manga Larga e eu estou aqui ao lado do Renato Xavier, que é da Farma Campo, que está aí para ajudar o criador, né? Sim, a Farma Campo é uma empresa genuinamente nacional que desenvolve um trabalho de pesquisa bastante intenso no desenvolvimento de produtos destinados à pecuária. Normalmente, grandes animais. Pecuária de pote, pecuária de leite. Temos alguns produtos também na linha de equídeos, né? Então, estamos preocupados exatamente em poder oferecer ao criador produtos de qualidade, com custo-benefício adequado e que possa realmente ajudar no desempenho dos animais. E agora eu estou ao lado do Carlos Queiroz, que é da Quicampo, que também é parceiro Mangalarga. Sem sobra de dúvida. Quando o Jânio pediu para a gente estar aqui junto com ele, a gente aceitou na hora porque a gente já sabe da seriedade, da raça, tudo, né? O que o Quicampo oferece para o criador? Nós oferecemos rações, sal mineral, núcleo, né? Para formulação, medicamentos veterinários. Somos parceiros também da Farma Campo, que está aqui junto com a gente, né? Todo esse material em termos de... podemos estar encontrando uma propriedade rural. Além disso, temos outras coisas como ferramentas, ferragens. Somos distribuidores da Estil também. E estamos em um local novo aqui em São José do Rio Preto também, na Avenida dos Estudantes, próximo ao aeroporto. Uma loja bem completa, em termos de... diria até que uma das mais completas aqui da região, em termos de produtos agropecuários. Gente, olha só que bacana. Agora eu estou ao lado de duas mulheres que também estão envolvidas com o Mangalarga. a doutora Ana Paula, que sabe muito, e a Luciana, que acompanha o marido, né, Luciana? Isso, eu só aprecio. Eu acho um animal bonito, acompanho, gosto bastante de montar cavalo. Mas esse entendimento do animal, que ele tem essa paixão, eu não entendo. Mas você entende de cavalo, né, Ana Paula? Eu entendo, Malu. Eu aprendi com o Maurício, que é meu marido. E ele já está na terceira geração de criadores na família. E esse conhecimento, ele acabou passando pra mim. E o Mangalarga é um cavalo dócil, que é muito bacana pra lidar com criança, com família. Extremamente dócil, extremamente belo. E muito cômodo pra cavalgada, pra enduro, pras provas em geral. É o cavalo da família. E o cavalo da família.